Oi meus amores, tudo bem? Estou de volta para mais um vídeo aqui no nosso canal. Você já é inscrito aqui no nosso canal? Ainda não, corre lá, já se inscreva, aproveita, já ativa o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos, já deixa aquele like esperto, aquele like maroto, que ajuda demais na divulgação do vídeo e me siga lá no Instagram, arroba mamachurze e o meu brechó, arroba mamachopebrechó. Gente, estou fazendo esse malabarismo aqui para ficar com uma luz boa. Onde eu estou hoje? Eu estou vindo aqui no bazar da igreja, tá bom? Da igreja não, gente, eu estou louca. No bazar do Lar de Jesus, para garimpar e mostrar tudo para vocês. Então, bora lá comigo, gente? Já vim nesse bazar uma vez, tem vídeo no canal, aí eu explico como é que é o trabalho social deles, então eu vou deixar linkado aqui para vocês verem, tá bom? Esse bazar acontece uma vez por mês e é muito legal, muito bacana. Essa casa, esse centro espírita que organiza esse bazar tem um trabalho incrível e faz um bazar maravilhoso. Então, bora garimpar. Tem fila, gente, olha a fila. Ah, então bora lá. Hoje está todo mundo civilizado subindo devagar, mas normalmente sobe todo mundo correndo. Eu não vou pegar, não. Olha essa bota, gente. R$15,00, uma bota oversized cano alto. R$15,00, uma bota oversized cano alto. R$15,00, uma bota oversized cano alto. R$10,00, uma bota repentina. Gente, olha essa blusa que linda Ela é de amarrar aqui na altura do peito Fica muito bonita Tem calça Guess Olha só, da Guess As peças aí nessa bancada Dois reais, tá? Olha, uma calça jeans incrível Da Guess Onde você compra Guess por dois reais Muitos vestidos de festa Olha só, aliás, não só de festa Vestidos em geral Vestido pra todo gosto Mas eu estou apaixonada por esse vestido Olha a lateral dele Gente do céu É aberta, toda transpassada Pena que ele não cabe em mim Desejei Lindo, lindo, lindo Vestido de festa, mais ou menos 20 reais 25 reais, tem que perguntar o preço Esse vestido, gente Ele tá um pouco, um amarelo dele Ele parece que tá desbotado Mas é um amarelo um pouquinho mais forte A luz do vídeo atrapalhou um pouco a beleza dele Ninguém jogou a beleza dele É aplicar o preço P Buzz Descobro E aí 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 Música Música Esse vestido maravilhoso, todo de paetê prateado pro ano novo, gente, só vai dar nóis com esse vestido. Lindo, lindo, lindo. Ele tem uma estampa, ele tem uns paetês com uma textura um pouquinho diferente, lindo. Olha só também, tipo uma blusa, um blusão de frio, da Corujinha, gente, olha só, tô apaixonada por ele. E blusa listrada, basiquinha, da marca Viva, bem basiquinha. Também temos essa camisa sem manga, ela é tipo uma batinha de algodão, um tecido super fresquinho agora pro verão, dois reais também, tá na banquinha, dois reais, linda, linda, linda. Mas eu fiquei apaixonada mesmo, eu tô apaixonada por essa blusa, gente, de coraçãozinho, que coisa mais fofa. Ah, dois reais também, linda, linda, linda. Amei. Olha essa bolsinha, que coisa mais fofa, é uma bolsinha de mão, de tecido vermelha. Um charme, gente, um charme pequenininha, não dá pra muita coisa, mas um charme. Mochila da Peppa, e uma bolsa preta ali no canto também, olha só que linda. As bolsas, cinco reais. Sapato, gente, achei areso, 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 só que esse areso aí tá meio lascadinho na lateral. Esse está perfeito rosa, lindo, da Areso, dois reais cada sapato, muito lindo. Tchau. Olha esse escarpão. da Capodarte, gente, lindo, lindo, com um bico redondo, salto quadrado. Eu tô entristecida com esse short, um short da Farm, tudo pra ser lindo, mas a dona, a ex-dona do short, cortou ele inteiro, e cortou de uma maneira bem feia, né, gente? Olha só o que fez com o bolso. Mais uma saia linda, 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 linda. Olha só que linda. Atmosfera, atmosfere, eu acho. Linda. E Melissa, gente, tem Melissa, olha só, Melissa Campana. Sucesso de venda. Uma saia longa de tricô listrada preta com fios dourados. A cara da riqueza. Vestiu, ficou rica. Com certeza. E Melissa. Música Algumas coisas eu não estou falando preço simplesmente porque não tem na etiqueta. Olha, esse vestido da Agatha, lindo, é maravilhoso. Pena que não cabe em mim porque ele é tamanho P. Lindo, lindo, lindo. E olha só, gente, anel de caveira, porque eu sou, né, incrivelmente descolada. Brincadeira, o anel é R$2,00, tá, gente? Aqui tem uma caixa cheia de roupa novinha, olha só, é roupa infantil. Olha que gracinha esse short. Ó, tem camisa. Novinha, ó, R$5,00. Olha que lindo. Olha esse conjunto, gente. Que coisa mais fofinha. Tem várias coisas, gente. Eu estou apaixonada. Aqui tem coisas que não cabem no meu filho. Olha isso aqui. R$5,00, toma em raio. Fiquei, viu? Ó. Fiquei, viu? Obrigado. Obrigado. E esse é o Bazar do Lar de Jesus, do Centro Espírita Lar de Jesus, que acontece todo mês. E, olha aí. Ó, gente, acabamos de garimpar. Olha essa cola aqui. Eu não sei se vai dar pra colocar o vídeo das compras, a parte das compras nesse vídeo, ou se eu vou ter que fazer outro vídeo pra isso. Mas vai depender do tempo total aqui que der na hora da edição, só que eu vou saber. Beleza? Bora pra casa, gente, que agora eu tenho que correr, porque hoje é sábado e meu marido trabalha e tá me esperando. Então, bora lá, gente. Bom, gente, cheguei, ó. Ó, aqui, ó. O vídeo de compras vai ser a parte, tá? Eu vou mostrar tudo o que eu comprei. Peraí, Duda. Eu vou mostrar tudo o que eu comprei em outro vídeo pra vocês. Beleza? Pra não ficar, senão esse vídeo fica muito longo. Tá bom? Que aí eu consigo mostrar com calma, com tranquilidade. O Bazar Lar de Jesus faz um trabalho muito bacana. Eles ajudam. Se você não viu o outro vídeo, eu vou deixar linkado. Eu já deixei linkado lá no início do vídeo. Vai estar aqui na descrição o link pra esse vídeo. E pra vocês conhecerem um pouquinho do trabalho que o Lar de Jesus faz com o dinheiro que arrecada do Bazar. Então, gente, Bazar, além da gente comprar um monte de coisa com preço incrível, a gente também tem a oportunidade de poder ajudar o próximo. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa aquele like. Se inscrevam no canal, caso vocês não sejam inscritos. Tá bom? Me ajudem a chegar a 5K, hein? Compartilha esse vídeo aí com os amigos. É isso, gente. Um beijo no coração de vocês. Um ótimo final de semana. E tchau! Tchau!